Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sou músico, sou compositor há mais de 40 anos Tudo é tão diferente Bom, eu conheci o Raul em 69 Eu tinha chegado no Rio em 67 para 68 E ele veio da Bahia, trazido pelo cantor Gerri Adriani Que foi tocar lá e ele tinha uma banda Tocou com o Gerri, o Gerri gostou Trouxe ele para ser guitarrista E aí ele ficou ali pela CBS e eu também ficava ali na CBS A CBS era gravadora E eu fui fazer o meu primeiro disco na CBS em 1970 Fui contratado em 69, gravei em 70 O meu primeiro LP E nesse primeiro LP eu gravei uma música do Raul Zito Ele inclusive toca violão, toca guitarra É muito legal, chama Tudo Acabado Nessa época ele não tinha parceiros, era ele mesmo ali A música inclusive é assinada por Raul Zito, não é nem Raul Seja Tudo Acabado Tudo Acabado Tudo Acabado Eu fui contratado, gravei esse disco Eu cheguei a fazer sucesso logo no primeiro disco Ele continuou lá, depois o Raul virou produtor da CBS Com a saída de um diretor lá, criaram núcleos de produção Então eram cinco núcleos E o Raul deram esse núcleo Porque o Raul realmente era aquele negócio Ele tinha que dar certo porque era um cara muito competente Isso era, todo mundo percebia Então rapidinho ele virou produtor E cada núcleo desse tinha cinco artistas Eu não era do núcleo dele, eu era do núcleo do Rocinho de Pinto E convivi com ele muito tempo ali Depois ele, lá na CBS mesmo, ele gravou um disco muito interessante Já mostrando aquele lado que o Brasil aprendeu a curtir dele Que era a Sessão das Dez Que era um disco ele, Miriam Batucada, Edi Estar e Sérgio Sampaio Aí depois o Raul foi pra... Eu saí da CBS também Fui pra Poligrã, que era Philips, esse negócio E o Raul também apareceu por lá Parece que ele foi mostrar uma música ao Mazola Que era o produtor de Elisa Regina, uma coisa assim E falou pro Mazola das pretensões dele de ser cantor e tal Mostrou o trabalho pro Mazola e o Mazola achou interessante e contratou Essa é a história que eu conheço do Raul Eu já tava na Poligrã e fazia muito sucesso Eu era o cara que tocava na rádio, né? No negócio de rádio sempre teve o Roberto Carlos e outros Então tinha o Roberto Carlos e eu era o outro Que tava tocando muito no rádio E tinha uma música do Raul, acho que é Ouro de Tolo Que tinha problema de tocar no rádio Porque as pessoas queriam tocar, mas tinha problema Porque ele falava Corcel 73 E o Corcel era uma marca de carro Então, por exemplo, o Sistema Globo não tocava Porque tocando aqui ele estaria fazendo propaganda indireta pra empresa Aí, como eu tinha muito acesso à rádio Vieram me perguntar por que o Sistema Globo não tocava ele, né? Eu falei, é por causa do Corcel Eles não vão tocar Aí ele gravou, eu me lembro que ele gravou uma fita Na época uma fita Falando, meu carrão 73 E isso só foi entregue ao Sistema Globo Pra Globo tocar No meu caso, eu acho o rádio tudo O rádio é tudo Primeiro, eu quando criança Nasci no interior de Goiás, eu ouvia muito rádio A minha informação musical era o rádio Depois, eu virei um cantor de rádio O meu trabalho foi sempre mostrado no rádio E eu acho que mesmo hoje, não importa que tipo de rádio Há muitos anos que eu escuto dizer a morte anunciada do rádio O rádio vai morrer porque tem outras coisas Mas eu acho que até hoje ainda o rádio ainda é muito importante Se você tem uma música tocando no rádio Não tem jeito, ela vai pra boca do povo Ela vai atingir a massa O rádio tem esse negócio Ninguém me conhecia na televisão Porque a televisão só me levou por conta do sucesso do rádio Então eu sempre achei o rádio muito forte O rádio, até hoje, eu acho o rádio O rádio tem uma força que não dá pra explicar Agora tem outro tipo de rádio Inclusive o programa de rádio que vocês estão fazendo também E o meu nome, Odair, se você soltar as letras, dá rádio Eu acho que a internet é muito forte, vai ser cada vez mais É como o cara estava dizendo outro dia O universo da internet não está usado nem 30% do que pode ser feito Mas eu que viajo pelo Brasil, eu viajo muito pelo Brasil O Brasil fazer show e tal Eu já viajei em Tucu até o lugar O rádio ainda tem a penetração O rádio ainda é uma coisa possível Não é todo o Brasil todo que é São Paulo Que tem essa coisa mais forte de tecnologia Tem lugares aí que só o rádio chega Esse tipo de projeto é um projeto muito sadio, é legal Eu gosto de participar Lugares pequenininhos, você fica muito próximo Um dia parece que você está tocando uma sala com pessoas que você conhece É muito legal E me senti muito honrado de participar de um projeto Que de repente está lembrando o Raul O Raul merece todas as homenagens possíveis Foi um cara muito, fez um trabalho muito legal Viveu de uma forma muito intensa Talvez curta até justamente porque vivia intensamente Como diz o Zeca, tem uma música que fala Toca Raul aí, não sei o que Ele diz isso, é de criança, velho, adolescente Todo mundo gosta do Raul Ele fez um trabalho muito bom Então é sempre bom participar de uma coisa E o Zeca está se lembrando o Raul Seja É isso